E fala galera do canal se você ainda não inscrito já se inscreva aí beleza galinha estou aqui com mais um vídeo de anime vanguardas é gente mais um vídeo de anime vanguardas e sempre como vocês sabem eu tô aqui com a shayin né que é a melhor personagem para farmar a fecar tô com 30k de gemas e espera na atualização e muita gente diz muita galera diz que vai atualizar daqui para domingo né não tenho certeza e os códigos gente a gente vai passar alguns códigos aí para vocês é 300k play muitos códigos aí beleza então é passando os códigos e já vamos deixar o like compartilhar inscrever no canal ativar o sininho para mais vídeo de anime vanguardas né porque anime vanguardas é um jogo muito bom porque é um jogo de muita coisa boa então vocês sabem que o zui é o melhor personagem né do jogo por exemplo tem vários fora shayin e aí como vocês estão vendo meu deque aqui né ó meu deque aqui é esse deck não é um dos melhores mas como se dizia super vedita tem o kizaru e tem a shayin como eu falei a shayin e o vagão de corrida que é no caso é tipo vamos lá vamos lá o que dá dinheiro e aqui é o tá tá cara tá cara roda né tanto sem mais enrolações mas vamos passar os códigos aí para vocês beleza beleza então já coloca 300k press coloca também esse código aqui basicamente ó tiktok 50k tiktok 50k vamos lá mais um código e tiktok 50k vai te dar 500 gemas aí para vocês beleza coloca o código também roche de 10k roche de 10k mais um código para vocês beleza ó itens que eu tenho gente vou antes de passar os outros códigos olha o tanto dito que eu tenho eu tenho aqui cristal 103 tem o pedra essencial 2 tem o chip de estatística né aqui no caso é 23 e espada 37 tem também aqui a nuvem no voadora que eu não posso usar aparece porque é deixa eu ver se eu posso tem o sábio é ancião estou ela no voadora essa nuvem velada em uma neve amarela só pode usar se montar por aqueles que têm um coração puro então quer dizer que é de dragon ball aqui então quer dizer que eu acho que não tem um coração então assim de brincadeira vamos lá passar mais código pra vocês o interessante desse código ele dá mil gemas ainda dá é trade e o rei é trade race né pra vocês escolher as mulheres passivas coloca aí o código islay gente lembrando se algum código não tiver funcionando comenta aí nos comentários porque eles vão como eles vão atualizar daqui para domingo é bom a gente já ficar ligado nisso aí porque pra mim tá sabendo pra mim não tá trazendo um vídeo é fake né é tem que trazer vídeo especial aí pra vocês beleza vamos lá mais um código e a gente fala tudo sobre a atualização assim que acontecer é quer dizer assim que acontecer a atualização a gente traz tudo da atualização mais um código esse código esse código slide sleigh se dá mil gemas e último código também vai te dar mil gemas que é o light update update sorry light update sorry lembrando ó que o passe vocês têm que estar um leve é exemplar né eu tô com leve eu vou passar aqui vão 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 passar aqui pronto eu tô levo 38 já pro já pra conseguir aí é desculpa aí gente minha voz é porque então como eu falei tô um pouco com grip gripado aí então usado pra recarregar mais materiais e aqui também tem muitas coisas você pode ganhar fazendo isso tudo beleza beleza então lembrando que também as missões que tem que fazer as missões diárias todas as missões aí que vai ganhar muita coisa incríveis semanal infinito e também especial aí pra vocês áreas é mais fácil você dizer aqui em jogar ataques né como vocês sabe como vocês sabe convocar se é bom convocar né com 30 mil de gemas e ver eu acho que eu só não tenho naruto deixa eu ver acho que eu só não tenho naruto 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 acho que eu tenho naruto já sajá sajá já tenho não tem um órbito já tenho um óbito não é claro não mítico mas eu vou esperar uso aí a gente que eu tenho naruto a meia chouvete aqui também a chá e na que já tá evoluída muito bom pra falar para mim farmá ficar gente então você fique ligado leve 30 tem muita gente mais forte que eu que só mostrar um aqui pra vocês ver só mostrar um e duas vezes pra ver ó jacaré não é muito forte não porque aqui ó são os personagens que fala o nome dos personagens está no jogo não no nome do anime é sonho é de um monarca vagão que é no caso que eu falei que dá dinheiro que eu chamo de spindle e go né e aí isso vai dar muito você gente coleta coleção de gemas aqui ó sem ser o catálogo deficientes coleção aqui você colega tem coleção aqui falta muita coisa gente olha os personagens aqui todo vermelho aqui só tenho achar em que está vermelho e essa aqui que eu não as bloqueado já reivindicado beleza então fiquem ligado forme muito porque a atualização vem aí e atualização vindo isso vai ajudar demais pra você nem me disseram que vai ser no domingo tomara que seja no domingo que se não for que tem que muita coisa grande gente coisa grande assim que eu falo um jogo tem que vim pra ajudar demais lembrando também aqui que eu queria explicar pra vocês que quanto mais gemas você tiver mais chance você tem que pegar as personagens claro lógico e aqui também vocês podem estar jogando aqui o que vocês quiserem aqui a jogar eu vou um aqui agora não entendo o jogo tem muitos players e eles não simplesmente não atualiza eles têm que atualizar a verão 616 é tudo aqui foi tudo feito por aqui ó foi tudo feito que eu fiz aqui a diversas infinito e confirmar e muita coisa sair pra fazer aqui ir embora sair daqui então tem muita coisa que eu devo fazer já tô falando só tô esperando o zui assim que o zui aparecer e eu pegar já trago mais vídeo de é anime vanguardas beleza então é isso gente vamos deixar o like como eu falei vamos deixar o like compartilhar inscrever no canal se os códigos não devem funcionando comenta aí nos comentários assim mesmo pra mim tá não tá trazendo mais vídeo aí sem com esses códigos que não estão funcionando beleza então é isso valeu